Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuida do boi, ele vai te pegar Cuida do boi, ele vai te pegar Mostre agora a sua força que chegou pra contagiar Brinque feliz com as crianças pra esse medo Alimentar a cantoria Pegue alegria pra esse povo embalar Mostre agora a sua dança da terra dos mar Estas alegria, meu povo, alecubar, meu povo Ele traz harmonia pra esse lugar Alecubar, meu povo, alecubar, meu povo Deixe esse encanto lhe contagiar Alecubar, meu povo, alecubar, meu povo Ele traz harmonia pra esse lugar Alecubar, meu povo, alecubar, meu povo Deixe esse encanto lhe contagiar Molitero, olitero, 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 ol É bom, é bom